Emprego na indústria cresce em março. Lanchas vão ajudar a localizar pessoas extremamente pobres da Amazônia e do Pantanal. O objetivo era incluir esses moradores nos programas sociais do governo. E veja também. Lançada a cartilha que orienta sobre formas de reduzir os impactos negativos do lixo na natureza. Estão abertas as inscrições para o prêmio Objetivos do Milênio. E ainda nessa edição do NBR Notícias. Mais leite adulterado é aprendido no Rio Grande do Sul durante a operação Leite Compensado. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Qualquer pessoa pode adotar no dia a dia atitudes simples que vão ajudar na conservação do meio ambiente. Para chamar a atenção da população para o assunto, foi lançada uma cartilha que orienta sobre formas de reduzir os impactos negativos do lixo na natureza. O jornalista Rodrigo Farah adotou práticas sustentáveis em sua casa. Para ele, tudo começou como uma forma de terapia. Aos poucos, foi descobrindo maneiras de gerar menos lixo e reduzir os impactos sobre o meio ambiente. Eu fui descobrindo essas coisas aos poucos. Em viagens, no trabalho. Então, me lembro uma vez, na Chapada dos Veadeiros, eu conheci uma casa que a energia dessa casa vinha de placas fotovoltaicas. Na casa vizinha, a energia da casa era gerada por uma bateria de carro. E depois eu fui trabalhar e descobri algumas instituições, trabalhei em algumas instituições que reaplicavam algumas dessas práticas, algumas dessas técnicas. E eu fui trazendo isso para a minha vida. São atitudes simples do dia a dia que ajudam a poupar os recursos naturais e a produzir menos lixo. Essas práticas, além de serem uma terapia para o Rodrigo, também geram uma economia para a família. A água das chuvas é reaproveitada para lavar os carros, serve para os animais e para irrigar as plantas da horta. O adubo, que ajuda no desenvolvimento das hortaliças, também é feito por Rodrigo, com restos de alimentos. Placas de aquecimento solar esquentam a água do chuveiro. Os pneus velhos viram escadas. Uma fossa séptica ajuda a tratar o esgoto da casa. A meta hoje que eu gostaria de ter era eu produzir a minha própria energia elétrica, mas ainda é um sistema muito caso. Para chamar a atenção da população sobre a importância de práticas corretas como estas, o Ministério do Meio Ambiente lançou uma cartilha que traz orientações sobre a regra dos três R's. Reduzir, reutilizar e reciclar. A ideia dessa cartilha é mostrar para a população que ele, tendo um cuidado simples, que é separar o seco do resíduo de cozinha, do resíduo orgânico em geral e do de banheiro, você tem a facilidade de fazer depois o reaproveitamento, que ele volta para o ciclo de produção. Ela tinha volta a ser alumínio, o papelão em papel volta a ser papel, papelão, embalagem, o vidro volta a ser outra garrafa de vidro, outro copo, né? Então a ideia foi essa, porque nós pensamos nisso porque o Brasil perde 8 bilhões de reais por ano só por não fazer essa simples tarefa que é a separação e fazer a coleta diferenciada. A cartilha que traz práticas sobre o tratamento do lixo pode ser encontrada no site do Ministério do Meio Ambiente. Aparelhos eletrônicos queimados, semáforos desligados e o prejuízo para o comércio. Esses são alguns exemplos dos transtornos que uma queda de energia pode provocar na vida da população. Muitas dessas queixas estão reunidas numa publicação da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANL. Este shopping de Brasília comercializa móveis e artigos de decoração. Funciona há seis anos e tem 40 lojistas, mas está enfrentando uma dificuldade, a falta de luz. Nós tivemos um blackout de em torno de 5 horas, foi ocasionado pela Companhia de Abastecimento de Água, segundo a própria Companhia de Abastecimento de Energia, e que nos trouxe vários prejuízos. Um deles foi que nós tivemos que fechar o shopping em horário comercial, das 10 horas às 16 horas, 16h30, e foi muito desagradável. O pior é que a interrupção de energia já ocorreu mais de uma vez. O último blackout foi mais demorado, mas os demais em torno de 30 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, e são frequentes. O que gera prejuízos. Diversos prejuízos. A justificativa é sempre uma manutenção na rede ou uma sobrecarga na subestação. Não é sempre manutenções, mas quem paga o ônus, quem fica com o ônus, somos nós. As reclamações dos consumidores sobre o fornecimento de luz vêm sendo computadas pela ANEL há três anos. Em 2012, na última pesquisa, a principal delas foi a interrupção, a falta de energia, seguida pelo erro na leitura do consumo mensal e a demora de religar a luz em casos de corte por falta de pagamento. Os consumidores também fizeram outras reclamações. O atendimento ruim das empresas e cobranças irregulares. Os municípios com as maiores queixas em números foram o Rio de Janeiro, São Paulo, São Gonçalo, no interior do Rio, Belo Horizonte e Belém, no Pará. A regulamentação para o ressarcimento dos danos elétricos está prevista nas condições gerais de fornecimento, que é a resolução 414 da ANEL. E o consumidor tem lá, nessa regulamentação, todos os procedimentos que ele deve seguir para solicitar o ressarcimento desses danos elétricos. Lucros cessantes e outros tipos de danos podem ser discutidos com as concessionárias. Não há uma regulamentação específica de como proceder, mas, naturalmente, quem tiver dano em relação a algum fornecimento de energia elétrica pode debater isso com a concessionária e, naturalmente, a concessionária deve estar aberta a fazer essa discussão. Para acessar a pesquisa completa, é só entrar no site da ANEL. Já estão abertas as inscrições para a quinta edição do Prêmio ODM Brasil. O objetivo da premiação é valorizar e incentivar ações que contribuam para o alcance dos objetivos do milênio definidos pela ONU. A repórter Isabela Zevedo tem as informações ao vivo. Boa noite, Isabela. Boa noite, Audley. Boa noite a todos. A erradicação da mortalidade infantil e da pobreza são alguns dos temas que podem ser apresentados por meio de projetos para concorrer ao prêmio. Sobre esse assunto, eu converso agora um pouco mais com o Wagner Caetano, que é secretário nacional de Relações Políticas Sociais. Boa noite, secretário. Que outros temas também podem concorrer a esse projeto, a esse prêmio e quem pode participar? Boa noite. Os projetos também voltados para a educação, na saúde, além da mortalidade infantil, a questão da mortalidade materna, o combate à mortalidade materna, projetos que desenvolva ações para o combate a doenças como a AIDS, a ranceníase e tuberculose, e também projetos ligados ao meio ambiente e à qualidade de vida das pessoas, desde o acesso à água, moradia, transporte, enfim, os projetos sociais que contribuem para que o Brasil alcance as metas do milênio. Podem participar toda e qualquer organização da sociedade civil brasileira e também as prefeituras municipais. projetos desenvolvidos por essas instituições que contribuem para que o Brasil melhore os seus indicadores sociais. E existe um calendário para divulgação desse prêmio nas capitais do país? A partir de hoje, até o dia 2 de agosto, nós temos as inscrições abertas. E nesse período, nós estaremos presentes em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, realizando seminários, onde nós estaremos discutindo a pauta das metas do milênio e divulgando o prêmio e passando as orientações, como as instituições podem e devem escrever seus projetos. E a inscrição é pelo site, não é isso? Como é que a instituição pode fazer? A inscrição é feita pelo site www.odmbrasil.gov.br, onde também estão todas as informações necessárias para que as instituições conheçam o detalhamento desse concurso, do prêmio. Além disso, também as datas dos seminários que serão realizados nas capitais brasileiras. Essa é a quinta edição do prêmio. O senhor podia dar algum exemplo de projeto que já foi premiado, algum tema de projeto que já foi premiado? Olha, nós temos projetos, 80 projetos premiados já no Brasil, projetos ligados à saúde no estado do Ceará, especialmente a questão da mortalidade infantil, projetos ligados à questão da AIDS, por exemplo, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, projetos ligados à proteção da criança e adolescente no combate à violência, à violência sexual no estado de Pernambuco, projetos premiados no estado de São Paulo ligado ao combate à violência contra a mulher. Felizmente, são muitos projetos premiados de boa qualidade e esse é um patrimônio que nós temos no Brasil, que as instituições têm feito muito para que o Brasil melhore os seus indicadores sociais. E é para valorizar e incentivar essas práticas que o prêmio foi criado. Perfeito, secretário. Obrigada pela entrevista. Lembrando que o período de inscrição vai até o dia 2 de agosto deste ano e a premiação ocorre no ano que vem, em abril. Aldilei. Obrigado, Isabela. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e a Marinha entregaram hoje no Pará 10 lanchas para apoiar o trabalho das equipes dos CRAS, os Centros de Referência da Assistência Social. Esses profissionais são responsáveis pela buscativa, a estratégia do Plano Brasil Sem Miséria para localizar pessoas extremamente pobres ainda não inscritas no cadastro único para programas sociais do governo. Até novembro deste ano, mais 90 embarcações desse tipo vão ser entregues a municípios da Amazônia Legal e do Pantanal. Cafés, geleias, sucos, espumantes e conservas. Esses produtos orgânicos da agricultura familiar estavam em estandes montados na maior feira mundial do setor supermercadista, que aconteceu nesta semana em São Paulo. Alimentos saudáveis e saborosos têm para todos os gostos e tudo isso é resultado da agricultura familiar. Na maior feira mundial do setor de supermercados, os pequenos produtores ganharam um espaço exclusivo. 69% dos entrevistados que são consumidores de supermercados procuram hoje uma alimentação mais saudável. E esse produto da agricultura familiar vem de encontro a isso. Qual é o papel da APAS nessa parceria com o Ministério? Conseguir colocar isso no ponto de venda é fazer a logística entre esse produtor e o supermercado, que são os nossos associados da APAS. Cafés, geleias, sucos, espumantes e conservas como essa. Desde 2011, uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Associação Brasileira de Supermercados permite que mais de 15 tipos de produtos de todas as regiões do país possam chegar mais facilmente à mesa dos brasileiros. Aqui na feira, só no ano passado, os produtos da agricultura familiar movimentaram mais de 5 milhões de reais. E a previsão é que para esse ano, o volume de negócios aumente cerca de 30%. Os dados comprovam a importância da agricultura familiar para o Brasil. Ela representa 10% do PIB, que são todas as riquezas produzidas pelo país. 70% dos alimentos consumidos todos os dias pelos brasileiros vem da agricultura familiar, que também responde por quase 75% da mão de obra do campo. São cerca de 14 milhões de trabalhadores em mais de 4 milhões de propriedades. O investimento do governo no setor para o período 2012-2013 é de 22 bilhões de reais. É o caso dessa cooperativa da Serra Gaúcha. Os lucros do empreendimento aumentaram 100 mil por cento em menos de 10 anos. E um dos motivos que possibilitou o crescimento da cooperativa, além do empenho de cada cooperado, de cada produtor, de cada agricultor, foi das políticas públicas direcionadas à agricultura familiar. Os Pronaf, Pronaf Investimento, Pronaf Custeio. E também agora, de 2 a 3 anos para cá, a possibilidade dos empreendimentos irem participar de feiras para ter o contato direto com atacadistas e varejistas, onde possamos colocar os nossos produtos. E do interior da Bahia vem as delícias do Umbu. O fruto típico da Caatinga é hoje uma fonte de renda para as mais de 800 famílias que fazem parte da cooperativa. O doce do Umbu representa, por ano, mais de um milhão de reais de lucro para os associados. Uma fruta que é regional nossa lá, né, do Pio Macatinha. Era uma fruta que a gente só consumia em natura e os animais que se alimentavam com essa fruta, porque é muito saborosa. E a gente descobriu que ela também poderia agregar valor, industrializando os produtos com essa fruta para o comércio. Para identificar os produtos da agricultura familiar, basta procurar na embalagem um selo como esse. Biodiversidade, criatividade, iniciativa, cores e gostos que conquistam cada vez mais o paladar do Brasil e do resto do mundo. Mais leite adulterado foi apreendido no sul do país na operação Leite Compensado. As informações foram divulgadas hoje pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Veja os detalhes na reportagem de Carolina Becker e Eusébio Lima. A adulteração foi feita por empresas das cidades de Guaporé, Seubac e Crisilmal, no Rio Grande do Sul. As fiscalizações na região estavam sendo intensificadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Segundo as informações divulgadas hoje pelo Ministério, mais 28 mil litros de leite cru foram apreendidos no Rio Grande do Sul na última quarta-feira. De 30 amostras, duas mostraram resultado positivo para a formol. A adulteração foi realizada por transportadoras, os mesmos entrepostos de refrigeração que já estavam sendo investigados e foram interditados durante a operação. O Ministério da Agricultura trabalhará 24 horas no sentido da qualidade de um leite bom ao mesmo do nosso consumidor. Ainda segundo o ministro Antônio Andrade, o Ministério da Agricultura é responsável pelo controle de qualidade do leite, não do transporte. Por isso, o ideal seria que as empresas de transporte fossem remuneradas pelo quilômetro rodado com o leite transportado e não pela quantidade do produto. Estamos sempre trabalhando com nossos fiscais, com nossos laboratórios. Nós não podemos parar. Parar hoje no mundo já é um retrocesso. Então, está se modernizando as nossas fiscalizações, os nossos controles. E os nossos fiscais, eu quero dizer aqui, falar, testemunho, que os nossos fiscais têm trabalhado, têm trabalhado muito. O ministro disse ainda que novas ferramentas para o controle da qualidade do leite vão ser adotadas pelo Ministério. Até agora, já foram descartados 600 mil litros de leite por adulteração por adição de água e ureia. Os lotes identificados com o problema já foram retirados do mercado. Hoje, aqui em Brasília, a Comissão Nacional da Verdade, que apura violações de direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988, ouviu dois representantes do Exército. O coronel reformado Carlos Alberto Brilhante Ustra e o ex-sargento Marival Chaves. A reportagem é de Daniela Almeida. A Comissão Nacional da Verdade abriu as portas para o público e o auditório ficou lotado para ouvir depoimentos. Especialmente o do coronel reformado Carlos Alberto Brilhante Ustra, comandante do DOI-COD, órgão de informações do Centro de Operações de Defesa Interna do Exército, que funcionava durante o regime militar. O primeiro a depor foi Marival Chaves, que atuou como analista no DOI-COD. No testemunho, ele conta o que via dentro da instituição. As pessoas eram mortas e levadas, expostas à visitação pública no órgão, e como um troféu, quase que como um troféu. O agente disse que o coronel reformado Carlos Alberto Brilhante Ustra estava à frente de todos os atos de violência. Ele era o responsável por tudo isso, ele era o responsável pelas mortes, pelas torturas, pelos cárceres privados, por toda a atividade que se desenvolveu no órgão desse período, ele era o responsável, ele era o comandante. Logo depois, o vereador de São Paulo, Gilberto Natalini, afirmou à comissão que foi torturado pessoalmente por Ustra, em 1972, nas dependências do DOI-COD. Ele passou 60 dias preso sob tortura. Eu, pessoalmente, tive o desprazer de um dia apanhar pessoalmente dele. Isso aí é uma realidade, uma verdade, que eu não posso, de maneira nenhuma, deixar de falar. Após os dois depoimentos que apontaram o coronel reformado do Exército Brasileiro, Carlos Alberto Brilhante Ustra, como sendo o responsável pelas graves violações de direitos humanos ocorridas dentro do DOI-COD de São Paulo, entre os anos de 1970 e 1974, a Comissão Nacional da Verdade ouviu a versão do próprio militar sobre os fatos. Mesmo com o direito de permanecer calado, o coronel leu uma declaração e respondeu a perguntas sobre a atuação dele no período da ditadura militar. Em depoimento, Ustra disse que combateu o terrorismo de 40 organizações de esquerda e que apenas cumpria ordens e é inocente. Quero dizer aos senhores que eu agi com consciência, que eu agi com tranquilidade. Eu nunca, 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 como é que se diz, ocultei cadáver, eu nunca cometi assassinato, eu atingi, eu agi sempre dentro da lei e da ordem. Eu nunca, nunca fui um assassino. Graças a Deus, nunca fui. Quero deixar isso bem claro. A Comissão Nacional da Verdade completou agora em maio um ano de implantação e tem outros 12 meses para apresentar o relatório com as conclusões das audiências e trabalhos realizados durante dois anos. O nosso objetivo é reconstruir a verdade. Só haverá reconciliação nacional no momento em que a história for escrita com exatidão. O nosso papel é esse. O IBGE divulgou hoje a pesquisa industrial mensal emprego e salário referente ao mês de março. No período, o emprego industrial cresceu 0,2% em comparação com o mês anterior. Desde julho do ano passado, o índice está estável, sem alterações bruscas. A publicação completa da pesquisa pode ser acessada na página do IBGE na internet. Toda sexta-feira é dia de Participe aqui no NBR Notícias, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para a contribuição cidadã. No ano passado, uma lei sancionada pela presidenta Dilma Rousseff reconheceu o trabalho dos vigilantes como uma das atividades que expõe os profissionais a riscos. Mas para a norma começar a valer, é necessário que o tema seja regulamentado. E por isso, o Ministério do Trabalho abriu uma consulta pública. A população pode contribuir até o dia 17 de junho. Anderson trabalha há oito anos como vigilante de uma empresa privada. Ele conta que já houve situações em que teve a integridade física ameaçada. Já tive uma ocorrência em outro posto, onde tivemos que pedir um apoio da própria polícia, porque o rapaz adentrou ao local onde a gente estava resguardando. A Lei nº 12.740, publicada em dezembro do ano passado, incluiu os vigilantes como uma atividade considerada perigosa e que expõe os profissionais a risco, o que já acontecia com trabalhadores em contato com explosivos, materiais inflamáveis e com eletricidade. Com a nova lei, os profissionais da área de vigilância têm direito a receber o adicional por periculosidade, o que representa 30% do valor do salário. No Distrito Federal, o adicional de periculosidade para os vigilantes é pago desde o início do ano. Os nossos vigilantes trabalham em banco, shopping, postos de combustível, e o que ele tem como garantia é a arma na cintura e o colete balístico. Eu acho que esse adicional de risco de vida, esse 30%, veio a deixar todo mundo feliz. A lei precisa agora ser regulamentada e está em consulta pública até o dia 17 de junho. Nós disponibilizamos uma proposta de regulamentação proadicional devido a esses trabalhadores, aos vigilantes. Não há possibilidade de aumento de categorias, isso depende da CLT. Então, nós estamos regulamentando um artigo da CLT que já define a categoria. Então, durante a consulta pública, que está aberta para toda a sociedade contribuir, é em relação ao texto, melhorias no texto. É muito bem-vindo. Ele é um periculosidade, é muito bem-vinda, porque o mesmo risco que o policial tem, a gente tem. E só lembrando, a consulta pública recebe contribuições até 17 de junho. As propostas devem ser enviadas pela internet. Mais detalhes estão no site do Ministério do Trabalho e Emprego. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Um ótimo final de semana e até segunda-feira. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri